Fala pessoal, estamos aqui com essa super placa antiga, mas bem bonita, a GTX 770 Já foi uma placa muito desejada e muito potente para a sua época Estou fazendo um teste de estresse nela e a princípio ela está com a temperatura consideravelmente alta Ao meu ver, porque no caso aqui ela está a 80 graus, 81 graus Acabou de iniciar o teste, são apenas 1 minuto e 14 segundos de teste e já está nessa temperatura Lembrando que hoje está uma temperatura bem amena, bem frio até, aqui onde eu moro e aqui é bem refrigerado, está o ambiente aberto Então vou estar fazendo a troca de pasta térmica para ver a melhoria que tem nela É uma placa mais antiga, acho que nunca foi feita essa manutenção Até porque eu fiz um outro teste nela, na casa do antigo dono dela, onde era um lugar mais quente Mais abafado, um quarto mais fechado, com a temperatura mais alta do ambiente Então chegou a 90 graus, até aqui já está chegando a 85 Então é uma temperatura bastante alta, embora essa placa, pelo que eu andei dando a pesquisar online Ela tem uma temperatura máxima de 98 graus, eu acho, sei lá, algo assim Mas essa temperatura já é bastante considerável Então vou estar trocando aqui a pasta térmica e ver o ganho que vamos ter aqui Vamos ver se vai baixar um pouco a temperatura Então pessoal, como eu estava falando, é uma placa bem bonita Já estou aqui na bancada para abrir ela, fazer essa limpeza, trocar a pasta térmica É uma placa bastante bonita mesmo Vou botar abrindo ela aqui E vamos ver, tomara que tenha um ganho bem considerável Ela tem um conector de 8 pinos e outro de 6 pinos Então ela consome bastante energia Aberto aqui então Aparentemente a pasta não está muito boa mesmo Ela está, como eu posso dizer, bastante, está bem ressecada na verdade A consistência dela já não é a mesma de quando é nova Ela até não está tão ressecada, mas já não está Aqui você percebe que ela está mais seca mesmo Então é uma boa trocar mesmo E aqui tem um pó com um lado Fazer essa limpezinha Tirar essa pasta velha E colocar uma nova E vamos ver o que vai dar Tudo bem limpinho agora Passei ali aquele arzinho Limpei aqui o processador, a pasta velha Tirei aquele pózinho por cima aqui E agora vou aplicar a pasta térmica Passei aí a pasta térmica por cima Usou essa aqui que é Rise Mode, Rise Frost Então aí, está passando a pasta térmica Vamos colocar aqui de volta, montar de volta E ver o que nós ganhamos de temperatura Redução de temperatura Então pessoal, rodando aí 3 minutos de teste Ele teve um aumento Baixou bastante a temperatura no modo ocioso Quando está sem uso, ele baixou bastante o uso Mas agora ele estabilizou Ele está aí em estresse Estabilizou Está aí a placa Com a pasta trocada E pelo que eu andei pesquisando nos fóruns Anteriormente O padrão é esse aí mesmo Ele tenta estabilizar nos 80 graus Padrão dessa placa A gente tem 77, 0 770, aliás Mais conhecida aí Ela tem esse padrão Então ela estabiliza aí nos 80 graus E é o que ela tenta fazer E ela não está com a rotação máxima do fã Pelo que eu posso ver aqui no No programa do HW Monitor O fã dela está com 68% Então tem uma margem bem grande ainda para a rotação Então se ele precisar Se ele precisar Resfiar mais Dá para aumentar aí A rotação do fã Então está bem bacana Agora eu acredito que já está normalizado Essa questão Ela está bem silenciosa ainda Está em 68% A rotação do fã Está bem tranquilo Então para jogar aí já Já está bem Considravelmente Controlada a temperatura Óbvio que se estiver mais quente Ela vai aumentar a rotação do fã Para manter essa temperatura Dos 80 graus E é isso aí Vale sequermente é isso Eu quero ver se eu abrir aqui o MSI Se eu consigo aumentar a rotação Para ver para quanto que ela abaixa Deixa eu ver se eu consigo O afterburner Vamos abrir aqui o afterburner 80 graus gravados Vamos fazer o seguinte Estamos em 68 No fã speed Também está marcando 68 no fã speed Vamos colocar aqui para Bom, coloquei para 100% de rotação Olha, agora sim Aumentou bastante o barulho E realmente O fluxo de ar aqui Aumentou muito E bem barulhento mesmo Mas Não, até agora não via A temperatura de baixo aumenta coisa não Baixou um grau Daqui a pouco ela vai baixar Quer ver? A rotanda acionando aqui no máximo Ficou mais barulhento Então Vamos ver o quanto que vai demorar Para baixar aqui A temperatura Rotacionada no máximo Cara, não estou gostando Desse pouco aqui A câmera dele não está legal Vou focar pelo menos Aí vai baixando ali Aumentei a rotação Mas isso aqui é só para testar mesmo Vou deixar aqui no modo automático mesmo Ele vai voltar para 68 graus Para estabilizar no 80 graus Então é o padrão mesmo Da GTX 170 Ela tenta estabilizar no 80 graus Então Para manter um ruído Mais Considerado Menos Irritante Para não ficar aquela coisa Muito chata De ruído muito alto Então ele tenta estabilizar no 80 graus Ele fica Bem tranquilo ali na rotação Silencioso E é basicamente isso Então realmente A troca de passar térmica Fez bastante diferença Aqui no caso É isso aí pessoal Qualquer Sugestão Ou pergunta Ou dúvida Ou dica Para nós aqui Deixe nos comentários É isso aí Valeu